Pita, é o metralha dos baile, só mandelão Vai bandida, vai ser desliza Vai bandida, vai ser desliza Vai bandida, vai toda minha vida Tô nome na tela do meu celular Não sei se atender, sei, deixa o teu plano Sabe que eu não perdo, sentou porque quis E permanece porque tá gostando Continua sentando Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Pai, 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 bandida Vai ser desliza 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 Tchau